E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Você tá ficando sério demais! Você também, seu louco, você já não é o mesmo de 2018! Mas você já não é o mesmo de 2018! Eu vou fazer de minha vida até o fim! Você tá ligado, não é o confeiro do Jânio! Ele já falou que vai arrancar o meu crânio, pode arrancar o meu crânio, vagabundo! O crânio cê arranca, mas não absoe o conteúdo! Não absoe o conteúdo, até porque não vai lhe de nada! Meu mano, você que esconde, não só de 2018, eu tô no regional, cê tá aonde? Que eu? Eu tô ligado, não pedi só, caguejou! Cê tá ligado, olha só, fica ó! Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Que eu faço meu papel! Cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel! Derrubo igual sorriso de papel, se foda, se você teria uma vergonha, professor é um correu! Demorou! Eu já dei um pão no superfessor! Eu vou passar agora, só esquece! Dê continência pro seu mestre! Calma, coloca, que esse é um detalhe! Eu vou que mano se preciso de Marine Bailies! Eu de Funko, Henriquez ao Gil e Stahle! Sou eu lembrado na história, você é o berrinho do freestyle! Não dá uma voz, não é igual! Quem trouxe o título pra nós? Olha só, o Pini! Pini Chui! É fraco, ele não atacou, então eu ataco! Olha a rima, a bagunha é louco! Aqui na rima, tomou patato! Olha o grande, a bagunha é louco! Hoje o Calvão acordou cedo! Um monstrão, uma caminhada da aldeia, na frente do Calvão é um menininho com medo! Olha, ela adora! Vejo no seu olhar! Eu posso até travar! É tipo a rima, não matei você na primeira! A segunda, vou te estravar! Assim que nós faz! Tá ligado que parceiro, Calvão tá te espancando! Eu só errei na primeira! Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando! Não, tô tranquilo! Sabe que eu sou mais profundo! Acordei cedo! Um dia pra compensar o seu... Tem dias de vagabundo! Ei! O que mais é nada, mano? O que que não é capaz? Se acordou cedo, mas volta pra tua casa! É tarde demais! Quando eu tô aqui, mano, meu mano, eu sou empírico! Ei! Se a gente não me atacou, ataque, ataque, velho! E o ataque que você vai ter é cardíaco! Ei! Sabe que isso é, R.A.P. Então, mano, eu sou um CD! Você fala de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, é grande cardíaco! E se incomoda! Não emociona o que ele educar aquele salão que é o mais foda! Mas sim! Paguei um eloco no fim! Tá ligado ao recorde, seu ignorante? Não bate de frente ali! Obrigado pelo elogio! Eu te considero o meu camarada! Se você me acha o MC mais foda, Cauã! Eu não posso fazer nada! Foi! 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 Tá ligado pelo seu, agora eu tô ganhando a sua palestra! Olha pra tua mensagem agora, mas pode me merecer! Aqui tá a hora que você me considera seu camarada! Aqui é a Recife, o cara é mela! Porque eu não te considero nada! Aqui não vai dizer do acicante! Você vai tomar um papo no flagrante! Sua ideia contra mim é quem nunca bate! É a arte de você, mas é o forjante! Ei! Você sabe, mano, que sobe, mede e caderno! Já que não há mais considerações nenhuma! Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno! Ei! Você tá ligado que eu faço improvisação! Mas no sério, você é um sem noção! Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação! Ele tenta forjar um assunto, comigo não dá porque eu sou do trilho! Primeiro ele fala de inferno, daqui a pouco ele fala de filho! Tá ligado o bagulho é louco? Olha que eu te enraendo parceiro! Essa linha de mito você ganhou, mas se resolve no terceiro! Eu falo de inferno e falo de filho, nessa ser pereceu! Falo de inferno e falo de filho, pois foi no inferno que o meu filho nasceu! Sabe, tu, eu só faço o meu papel! O Tyler, mano, nasceu numa situação de inferno, mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu! Eu criativa, tenho que te desafiar e meu mano, quebro você junto com a expectativa! Infelizmente, o Johnny é o MC, que ele sempre fica no classe! Todo mundo veio se animar e você mandou um pau logo na primeira fase! É triste, acontece e existe, coexiste o Big Mike Beach! Olho na sua cara e te bato, eu te mostro que cê tem limite! Cê tá no torre agora e você agora tá voltando! Nas antigas eu te assistia, hoje eu sou o cara que te atrapalhando! Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua! Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua! Você saia falando demais, Big Mike e se põe no seu lugar! É a primeira vez que eu vejo uma pessoa que pede pra apanhar! Pelo amor de Deus, gordão! Tu falou que você me assistia! Olhando você, gordinho, que tu não parece minha tia! Fico pensando maneiro, mano sem pederastia! Vou te botar pra dormir e tu só dá porra da minha india! Eu só acordo meio-dia, mas sua rima é decorada! Cê fala de meio-dia, hora de almoço, hora que eu te acordo e copo de porrada! Eu pareço satia lá com o Bigão, igualzinho a sua tia! Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão! Meio-dia, a hora que ele vai almoço, meu mano, foi o que ele falou na rima! Então meio-dia, é a hora que o Bigão fale em um restaurante da esquina! Então fala de graça, Bigão! Tá ligado que eu mando sem gracinha? Escolha a comida debaixo da teta e vende quentinha! Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo o que que tá acontecendo? Graças a prazer eu tenho dinheiro pra pagar! E se eu pago o bem, eu vou comer mesmo! F***! É triste a quentinha, é triste o quentinha! É triste o seu vim assim! Que se f*** você fala do meu amor! Você só fala quando o monstro é pagueiro e pra mim! Eu tento mesmo entender esse bagulho que você agora falou pro Johnny! Se tu tá pagando, tem que comer pelo tempo que a gente passava, era fome! Por favor, esse mesmo, meu mano! Sabe agora qual quer o proceder? Eu acabo contigo, mas não fica triste! Eu vou pagar o Big Mac pra você! Pagar o Big Mac pra mim! Só que desse jeito, essa rima é muito fraca e é ruim! Eu disse que te assistia, Johnny! Eu lembro que ser MC invejoso! Eu prefiro ser o MC gordão do que ser o MC olho gordo! Porra, meu mano, cê sabe que agora eu não me explodo! Se você é gordão, é porque tu é olho gordo! Você só eu falo pra tu, meu mano, você tá até de brincadeira! Sabe que é verdade, sua coroa coloca vacadeado na geladeira! Uma salva de palma! E matou os MC, taca o fogo até no anjo, pois... Independente, hoje eu tô causando um alvoroço! Pega a garrafa, sei esse de mágoa, porque eu te jogo no fundo do poço! Tá tranquilo, irmão! Tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço! Você até falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço! Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço! Tira meu espaço! Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo! Já tava, já tava, já tava, sabe que você é freguês! Tô roubada pra roubo, jaguejando comigo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez! Já tá ligado, eu quero o teu poço, porque eu quero te matar! Mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá! Passo alto, eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes são precisada, pra mim nunca mais jaguejar! Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar! Muda pra aprender, eu errei de novo, cê falou do erro de novo, vamos ver! Eu deixei a mão na bolsa pra explodir, se você pisar nele, eu me foda com esse jogo! Com certeza, o jogo viu, você se fudeu! Igual eu disse na última vez, é que quem não pode errar sou eu! Só que eu falei que é no dono do jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro! Prado, você vai perder, se eu te ver, porque eu que decidi os três sete erros! Tá em galo, se eu vou te bater ou sem vontade, o Prado já tá no caminho! Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vindo te batir, eu tô sozinho! Sabe tudo aqui, você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho! Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar, e sou muito melhor que esteve em ti! Uau! 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 Tá sufrido, hoje eu já jogo tem fera aqui, eu sou MC, eu te batu de inteiro! Você é muito melhor que meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro! Tudo que eu de verdade eu venho fazer a rima rai, eu tenho boca pra calar e eu que vou ganhar primeiro! Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar, então como uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem que acalar a sua Vem, eu bater em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game, joga o jogo valendo game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay 3, 2, 1 Tipo o paredão oficial, mano, agora acabo com você Tipo o paredão, eu só batendo, batendo, batendo em você Pode perceber, vai ver que não vai dar pra você fazer face Pede, acabou contigo, eu rimo assim É fã, eu que animo, pai Você não faz, não sabe Pode pra agora que eu vou te ensinar Sai de uma cadeira, pai E aí, bó, me sinta, vai aprender a rimar Você não vai conseguir fazer isso daqui Porque agora eu vou mostrar como eu faço com talento Você vai ver isso daqui, mano, agora desenvolvimento O que eu faço é fácil Agora sabe o que eu vou dizer Viu os Vídeos contra o Postela no Youtube Mostra aí quando isso conseguiu aprender O que é a história do ano que te chamava, a não deixava, a não deixava, o que é o que é? 3, 2, 1 Só faltou onde você passar pra poder viver, flow sem ver, informação não é nada, o Marechal ia acabar com você, se está entendendo como é que funciona ele ia te ensinar, a videoaula que você falou, eu não assisti, eu não quero passar, deixa pra você, você está ligado, eu não entro pra esse clube, sua videoaula, você guarda na sua mala, eu aprendi na rua, não, no YouTube. Não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu mano, sem preconceito Cheguei hoje pra te bater, cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem, não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo, sabe que é um bichador bacilo Ah, para de graça, meu mano, pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio, paga minha passagem Como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano, essa é a parada Esquece faca, minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem pra espacar MC de passagem Vai que é o último pneu do cante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim, eu levo meu verso aqui do começo ao fim Cê tá ligado, o verso incendeia Isso é postura, cê acha que vou furar seu pneu na aldeia? Não me fuma, meu mano Mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão Isso é batalha, eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você, mas se tá aplaudindo O problema é seu Até porque esse é meu tempo Você é influencer, Tony Você é exemplo Isso é batalha Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis